Oi pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou ensinar 5 exercícios práticos para serem praticados diariamente que podem ajudar no caminho da expansão da consciência. É muito importante ressalvar que não adianta praticar só os exercícios e não fazer uma revisão dos seus hábitos, da sua forma de pensar, da sua forma de agir. Como eu vi esses dias em um vídeo de um acupunturista, o cliente sai com o seu sistema energético alinhado do consultório, mas se chega ali na esquina e fica nervoso por conta de uma condição de trânsito, por exemplo, o seu sistema energético já está se desalinhando. Então, aí dá a impressão que não fez efeito, mas fez, só que se a pessoa não muda a sua forma de agir e pensar, não adianta cuidar só do sistema energético. O universo tende à entropia. O que é entropia? É a perda de energia. E a perda de energia leva ao caos. Dentro dessa perda de energia, nós acabamos entrando na zona de conforto, para poupar energia, digamos assim. Mas quando isso se estende por algum tempo, faz então com que venha o caos, para que faça uma espécie de uma limpeza, né? E volta então o sistema de ordem. O sistema de ordem, ele é conseguido através de crescimento, sempre crescimento exponencial, ação para levar a esse crescimento e o crescimento aliado à ação levam a uma maior capacidade de amar. Isso não quer dizer que eu preciso agir em coisas que eu não gosto, né? Então, não quer dizer que você vai fazer mais atividades daquelas que você não gosta. Você pode crescer e agir dentro de atividades que você gosta, fazendo aquilo que você gosta e isso com certeza levará a um estado de amor. Se você simplesmente crescer e agir dentro daquilo que você não gosta e resiste a isso, isso não é crescimento. Você está resistindo então ao fluxo da vida. O fluxo da vida é crescimento, ação e amor sempre. Agora, se eu estou fazendo por fazer, porque eu tenho que fazer mais, isso não está gerando amor, não está gerando um crescimento saudável, digamos assim. Então, para ajudar nesse processo, né? De crescimento, de ação e de expansão do amor, nós temos então alguns exercícios. O primeiro exercício a ser praticado diariamente é o aterramento. Aterramento é a capacidade de se fixar no mundo material, no aqui e agora. Eu fiz uma sequência de yoga, de aterramento, eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser praticar. Mas existem também exercícios bastante simples e rápidos que podem ser feitos no início da manhã e no final do dia, antes de dormir. É interessante fazer de manhã para que você restaure a energia do seu corpo e fazer no final do dia para que você elimine o excesso de energia densa que acumulou e revigore o seu sistema. Os exercícios de aterramento também podem ser feitos quando você está muito cansado, desanimado, precisando de uma energia extra, né? Quando você está cansado, significa que você esgotou o seu estoque de energia. Então, pare e faça um exercício de aterramento, dois, três minutinhos, que isso já ajuda a restaurar o seu sistema. Então, além desses exercícios que eu vou deixar nos cards de yoga, eu vou passar, então, um exercício fácil para ser feito rapidamente. Existem várias formas de aterramento, né? O aterramento é a conexão do chakra básico com o mundo material. E o aterramento também é importante porque ele faz com que o nosso medo, ele se dissolva. Porque com medo não tem como agir, com medo não tem como sair da zona de conforto. Então, o medo seria o primeiro sentimento a tratar, digamos assim, especialmente no nosso campo energético. Então, o aterramento ajuda, então, a dissolver esse medo. Então, existem várias formas de fazer aterramento, mas uma que eu considero muito fácil e prática de fazer, pode ser feita em qualquer lugar, é se colocar em pé, com as pernas afastadas na largura do ombro. Sentir o seu pé bem fixado no chão. Se possível, vou fazer descalço, senão não tem problema. Faz o sapato. Sentir, então, esse pé bem fixo no chão. Sentir que através do seu pé esquerdo, você está recebendo energia do centro da terra. Essa energia passa pelo chakra básico, que fica na altura da pélvis, e desce pela perna direita. Fazendo, então, como se fosse uma espécie de um movimento circular. Sobe pela perna esquerda, passa pelo chakra básico, desce pela perna direita, vai lá no centro da terra e volta. Imaginar esse circuito de energia por cerca de dois minutos, já vai fazer uma grande diferença em termos de aterramento. Segundo exercício, também já foi deixado aqui um vídeo explicando um exercício para equilibrar a energia da ação com a energia do coração. Hoje em dia, vencido, então, o medo, nós temos muita tendência de agir e nos distanciar da capacidade de amar. Então, eu também vou deixar nos cards qual foi o exercício que eu já passei. Mas eu vou deixar também um outro exercício bastante simples de respiração para equilibrar, então, a energia da ação que está no chakra umbilical com a energia do coração que está no chakra cardíaco. O chakra umbilical fica cerca de quatro dedos abaixo do umbigo, chakra cardíaco fica aqui na altura do coração. Então, como é o exercício? Você inspira pelo nariz, só que nessa inspiração você vai elevar o ar até o abdômen, que seria a altura do umbigo, e vai inspirando e trazendo esse ar para o coração. Então, em vez de fazer o caminho, digamos assim, o caminho vai até lá embaixo e vai subindo na inspiração. Parece que não dá, mas dá. Tentem e experimentem que dá. Então, o ar, quando expirar, vai até a barriga, sobe até a altura do coração e segura um tempinho, o quanto você conseguir de forma confortável. E depois você inspira esse ar normalmente. Repete esse ciclo também, de dois a três minutos, de manhã à noite. Isso também ajudará bastante a expandir a sua capacidade de amar. E quem puder fazer o outro exercício que eu passei, também é um exercício bastante eficiente. O terceiro exercício também, que ajuda a trazer a sensação de unidade, é algo muito contraditório, assim, porque eu tenho estudado muito, né, sobre quais são esses caminhos para o equilíbrio. E o que eu descobri aqui, nós fazemos um caminho olhando para nós, sempre olhando para nós, sempre olhando para o eu. Quando você resolve as questões do eu, então você desperta um sentimento de unidade. Nós sempre estamos olhando para fora, acreditando que isso é o movimento de unidade. Na verdade, nós fazemos um movimento para dentro, e quando resolvemos o que está dentro, o sentimento de unidade se instala. É algo bem abstrato para compreender, mas é o que eu entendo que, dessa forma que funciona. Para ajudar, então, nesse processo de despertar o sentimento de unidade, eu posso expandir a minha capacidade de amar, imaginando, então, que uma luz verde está brotando do coração A luz verde é a luz do amor incondicional. Então, você se coloca em uma posição confortável, fecha os olhos, né, respira com tranquilidade. Ao expirar, você imagina, então, uma luz verde, uma energia verde, saindo do chakra cardíaco. E você começa a imaginar que essa luz está envolvendo, primeiro, aquilo que está próximo, e isso vai se estendendo. Então, eu imagino que essa luz verde está envolvendo a minha casa, as pessoas que moram nela, ou o meu trabalho, se eu estiver no meu trabalho, ou o ônibus, se eu estiver no ônibus, né, e está envolvendo aquele local onde eu estou. Isso se estende depois para a minha cidade, depois eu estendo isso para o país, e depois eu estendo isso para o meu planeta, e depois eu estendo isso para o universo, até que tudo fique tomado, então, por essa luz verde que brota do meu coração. Isso expande a capacidade de amar e expande essa sensação de unidade, certo? Então, fazer esse exercício, alguns minutinhos também, durante o dia, de manhã, à noite, em qualquer lugar você pode fazer. É um exercício muito interessante para quando você está em uma fila, por exemplo, e você quer usar esse tempo de uma forma produtiva, você pode fazer um exercício como esse, de imaginação e visualização. O quarto exercício é o exercício do fazer, né, como o Amit Goswami sempre divulga, a necessidade do ser, fazer, ser, fazer, dubidubidu. Dentro do fazer, então, eu posso fazer uma meditação com foco. O que é uma meditação com foco? Eu vou imaginar alguma coisa enquanto eu estiver em estado de relaxamento. Então, eu vou focar em um mantra, eu posso focar em uma afirmação, eu posso focar em um arquétipo, né, se eu quero desenvolver o arquétipo do poder, eu foco no arquétipo do poder, simplesmente permito que a energia do poder chegue a mim. Eu posso meditar sobre um objeto, enfim, eu posso meditar desde que eu esteja com foco em alguma coisa. Isso seria a meditação do fazer, é a meditação do foco, quando eu estou me concentrando em alguma coisa. Mantras são muito interessantes nesse sentido. E o quinto exercício que pode ajudar na expressão da consciência é a meditação do relaxamento, que é a meditação sem um foco, é o contrário da outra. Na outra, eu coloco um foco, eu coloco uma intenção, e isso faz com que eu entre no estado de fazer. No estado de ser, eu tiro o foco, eu relaxo, eu não imprimo nenhum pensamento, nenhum juízo de valor em nada. Então, eu simplesmente posso sentar e contemplar algo, permitindo que os meus pensamentos passem pela mente, sem me fixar neles, né, ou posso fazer isso também de olho fechado, numa postura relaxada. É como se você realmente se tornasse um observador. Você observa sem fazer parte daquilo, seja mentalmente ou seja emocionalmente. Simplesmente contempla, sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de foco. Então, para finalizar esse vídeo, revisando os nossos exercícios diários para a expansão da consciência. Primeiro, aterramento, que faz com que nós tenhamos a capacidade de agir sem medo, né, tenhamos essa capacidade de ir em frente. Segundo, equilibrar a energia do coração com a energia da ação, através do chacra umbilical e do chacra do coração. Terceiro, expandir a nossa capacidade de amar, através da visualização, com a luz verde. Quarto, realizar a meditação do fazer, que seria uma meditação com foco, em alguma coisa. e quinto, realizar a meditação do ser, onde eu simplesmente contemplo, sem imprimir nenhum pensamento ou sentimento, ou sem me fixar em pensamentos e sentimentos. Então, essa rotina diária pode ajudar bastante aí no caminho da expansão, aliando, então, a uma revisão dos seus hábitos, a uma revisão daquilo que você precisa trabalhar e transcender em você, as suas limitações, e também, em relação à ação, aquelas ações que você precisa realizar no mundo, e sempre que levem a um caminho de expansão, crescimento e amor. Eu espero que tenham gostado, e eu volto, então, no próximo vídeo. Até mais!